A chacina foi na noite de 31 de março de 2005. Segundo o Ministério Público, os acusados percorreram ruas de duas cidades, atirando em pessoas inocentes. A chacina que tava na rua conversando de bobeira, zoeira maneira, noite de quinta-feira. Foi de repente que um gol prata passou atirando, promovendo terror. Famílias que estavam em casa assistindo televisão, distraindo a mente sem preocupação. Se assustaram com barulho dos tiros que matavam seus amigos, vizinhos, filhos. Ano 2005, dia 31 de março, maior carnificina já ocorrida no estado. Do Rio de Janeiro, bonito e maneiro, mas sujo por ser violento demais, que as almas das vitimais descansa em paz. Ano 2005, dia 31 de março, maior carnificina já ocorrida no estado. Do Rio de Janeiro, bonito e maneiro, mas sujo por ser violento demais, que as almas das vitimais descansa em paz. Notícia divulgada em todo o planeta, polícia tentando descobrir qual era a treta. A treta é que os assassinos desalmados eram os próprios fardados, porcos safados. Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Nova Iguaçu queimados, famosas mundialmente. Com essa realidade, convivo lado a lado, com mente sequelada e coração abalado. Mas, buscando a Deus, procuro fazer o certo, me afasto dos comédias, meu papo é sempre reto e direto. Firme como um concreto, pensamento honesto, protesto, conversos. Ano 2005, dia 31 de março, maior carnificina já ocorrida no estado. Do Rio de Janeiro, bonito e maneiro, mas sujo por ser violento demais, que as almas das vitimais descansa em paz. Ano 2005, dia 31 de março, maior carnificina já ocorrida no estado. Do Rio de Janeiro, bonito e maneiro, mas sujo por ser violento demais, que as almas das vitimais descansa em paz. E a chacina de vicário e também da candelária, mas foi diferente quando aconteceu próximo da minha casa. Eu tava na pista, rolé com os aliados, também tinha ido de ralo, se batesse de frente com os safados. Ia fazer o quê? Só ia me restar correr, inocente não anda com arma pra se defender. Na formatura, eles juram nos servir e proteger, mas depois sentei prazer em ver você se esconder. Constante luta por poder, tráfico, milícia e quem morre nessa guerra é você, sua família. Mas não vou me esconder, deixar de curtir minha vida, atividade, fé em Deus. Vou seguir minha correria. Ano 2005, dia 31 de março, maior carnificina já ocorrida no estado. Do Rio de Janeiro, bonito e maneiro, mas sujo por ser violento demais, que as almas das vitimais descansa em paz. Ano 2005, dia 31 de março, maior carnificina já ocorrida no estado. Do Rio de Janeiro, bonito e maneiro, mas sujo por ser violento demais, que as almas das vitimais descansa em paz. Muita luz baixada, queimados no Novo Iguaçu, as tia que sai pra trabalhar fora e não sabe se vai encontrar o filho vivo quando chegar em casa, tá ligado? Não pode perder a fé em Deus não, muita atividade na pista, porque os que condenam hoje, amanhã também serão condenados. Dia do Jesus, o final tá próximo. A chacina foi na noite de 31 de março de 2005. Os acusados percorreram ruas de duas cidades, atirando em pessoas inocentes. A chacina foi na rua que o início de 30 minutos, mas Amém.